Bom galera, beleza então? Tranquilo pra vocês aí. Mais um vídeo aqui rapidinho, eu misturo os vídeos aí, mas dependendo do processo que eu vou fazendo, das coisas que eu vou criando, das coisas que eu vou lembrando, das coisas que eu vou me perguntando aí pra ajudar a galera, entendeu? Conforme eu vou me perguntando, conforme eu vou me lembrando, conforme eu acho legal passar, eu vou passando aí, tá? Beleza? Então vamos aqui assim. Aqui é uma camiseta, tá? Tecido aí, ó. Então aí o pessoal fala assim, uma vez, que tinta que eu pinto camiseta, né? A maioria me pergunta, ó. Ela tá meio ruim. A maioria me pergunta assim, né? Que tinta que eu uso pra pintar camiseta? Geralmente é difícil eu pintar, eu pintei há muito tempo atrás, porque eu não morava assim na Catarina, aí eu pintava. E aí eu pinto a camiseta, né? Tá? Aí eu sempre pinto na camiseta. Hoje em dia eu não pinto não, só se eu venho encomendar, porque eu não pinto porque não dá retorno, né? Tipo, na prática não dá retorno. Eu acho muito trabalhoso. Eu acho muito trabalhoso. E aí eu pinto, ó, também com a tinta que cobre bem, ó. Tá? Só tô fazendo pra testar aqui, pra vocês verem aí, entendeu? Aí hoje em dia eu não pinto não. Ó, dá uma luminosidade tremenda na camiseta, ó. Beleza? Ó, dá pra sussurinha lá. Aqui o pessoal procura muito em tinta tecido, é isso, né? A cobertura, não chega a fazer um traço muito legal. Sem muito... E aí E aí Essa tinta não é a base d'água. Eu vou fazer rapidinho para o bando que ela flui bem na aerógrafa, entendeu? Olha aqui, outra coisa que eu vou explicar para vocês, tá vendo aqui? Olha lá, deu um overspray, deu um overspray, entendeu? Eu vou fazer isso aqui, depois de pintado ali, só precisa secar muito rápido. Olha onde deu o overspray lá. Ali você pode tirar o overspray, tá vendo? Mas de onde você pintou realmente aqui, não tira lá. Só tira o overspray daí onde você não quer, beleza? Essa tinta é boa. Então, o overspray saiu tudo, beleza? Vamos seguir um pouquinho aqui, para vocês verem a qualidade da tinta. Olha, então vamos lá. Ela cobre bem, olha. Aqui eu quero deixar bem branco, olha. Aqui, olha. Tá beleza? Olha, aí eu não quero overspray aqui. Esse aqui eu não quero, olha. Tá vendo? Deixa secar um pouquinho, né? O excesso do overspray onde você não quer, tira. Beleza? Ela seca muito rápido essa tinta aqui. Tá? Tá gente? Olha. Só que essa aqui mostra a tinta para mostrar a tinta. Tinta é para ver, tá bonita. Olha. Tá, deixa eu mostrar aqui. Tinta é para fazer um grau. Vamos lá. 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 A cobertura é o resultado que eles conseguem. A cobertura é o resultado que eles conseguem. Eu vou passar para quem está inscrito lá, valeu? Que tinta é essa? Só para quem está inscrito no canal, eu vou passar lá. É bom que essa tinta rende bastante. A tinta rende horrores. Estou fazendo um desenho simples aqui, não estou nem aprofundando detalhes, porque eu quero mostrar que a tinta está, ok? Estou fazendo um desenho simples. 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 Tá bom, galera? Vou ir por aqui, vou pra casa aí Mais um toque pra vocês Beleza? Deixa eu só fazer um Um acabamentozinho aqui, só pra ele Mais um brauzinho aqui, só pra Só fiz aí, ó Trampi minha boca aí, só pra Só pra mostrar a tinta mesmo aí Que ela cobre no tecido, valeu? Então tá, abraço, fui